Bo, cata, pensa em acreteu, nem bo cata, imagina, clonjiribô, não tem sofrido. Pergunta a lua na céu, lua em acompanheira de solidão. Lua, vagabunda de espaço, que tá conchê tudo em minha vida, em minha desventura. Eu que tá contabu em acreteu, tudo que um tem sofrido, não usei, se na distância. Mundo, botei enrolado comigo, num jogo de cabra cega, sempre tá perseguindo. Mundo, botei enrolado comigo, num jogo de cabra cega, sempre tá perseguindo. Mas, pra cada volta que mundo dá, eu tá trazendo um dor, pra me tirar mais, pra de... Um abraço pra minha povo amigo de Cabo Verde. Parabéns.